Fala galerinha, tudo bem? Bem gente, eu acho que vocês estão conseguindo entender que eu quero que vocês como construir gente, lá nas aulas pede pra vocês construir também usando o compasso mas se o aluno achar melhor usar essas ferramentas que eu estou... o importante é construir mas é bom vocês sempre aprenderem a usar as ferramentas então eu vou trazer também na aula ensinando mas não hoje, porque a nossa aula é curta então na nossa aula de hoje vocês só vão usar régua, a réguinha e um esquadro pega aquele esquadrozinho tem um esquadro que tem esses ângulos aqui são iguais tem o mesmo tamanho, esse tamanho aqui é igual a esse pode usar esse ou outro, tanto faz então gente, vamos lá é um novo exercício aqui então nós temos uma reta nós temos uma reta p nós temos um ponto r e nós temos um ponto s eu quero construir duas retas perpendiculares uma reta perpendicular passando pelo ponto s e uma reta perpendicular passando pelo ponto r usando esquadro e régua então vamos lá vamos posicionar gente, está vendo aqui esse aqui é o ângulo reto esse é o ângulo reto vou fazer aqui o desenho esse aqui é o ângulo reto vocês vão posicionar guarde essas duas maneiras de construir são diferentes construir retas paralelas é diferente construir retas perpendiculares então vocês vão posicionar aí de novo vocês vão pegar a régua colocar aqui, ó tá? tudo bem, gente? colocou a régua aqui agora vocês vão fazer vocês não vão andar aqui, se vocês andarem vocês podem até também construir tá? deixa eu fugir aqui aqui também é uma maneira de construir retas paralelas, tá? ó olha aqui, ó encontrou o ponto encontrou outro ponto traça reta tá bom? mas eu acho de outra maneira melhor que você pega ela por inteira, né? é, mas vamos lá é nessa posição aqui posicionou em cima da reta é arrumou a régua né? porque a régua não pode fugir a régua nessa posição tá? agora você vai esse ângulo reto vai vir pra cá, ó então vamos virar tá? vamos virar esse ângulo reto veio pra cá quando esse ângulo reto veio pra cá vocês vão perceber que tem uma régua assim que é nessa posição que a gente vai construir igual aí você vai andar até chegar nos pontos cheguei no primeiro ponto, ó você já traçou vem aqui e traça a sua reta, ó passando pelo ponto R passou agora vamos lá pro S vamos aqui no trilho legalzinha essa aula, né? e vai lá e passou no ponto S acho que vocês são campeões vão conseguir tranquilo aprender essa aula aí show, né? então, ó tiramos as ferramentas agora tá? pra gente construir agora aqui, ó a gente vai colocar isso aqui é ângulo reto, tá? quer dizer que é um ângulo de 90 graus tá bom? esse ângulo reto quer dizer que é ângulo de 90 graus toda vez que vocês olharem esses desenhos em algum eixo, né? agora, por que que essas aqui são retas? eu não falei na aula no outro vídeo são retas concorrentes gente, retas concorrentes é aquelas que só tem um ponto em comum elas só se encontram aqui, tá? mas como elas são concorrentes mas também são perpendiculares perpendiculares é quando formam um ângulo de 90 graus, tá bom? então, ó retas retas vou desenhar aqui doadinho retas concorrentes, ó elas concorrem somente um ponto em comum, ó tá bom? em cima eu desenho aqui pra vocês verem, ó tá vendo? isso aqui são retas concorrentes agora, isso aqui também são retas concorrentes mas elas são retas também perpendiculares porque formam um ângulo de 90 graus, ó tá bom? toda vez que formam ângulo de 90 graus são retas concorrentes mais perpendiculares vamos nomear essas retas aí, tá? gente, lembrando sempre tem que colocar setinhas que quando a gente tá falando de retas tá? não tem início nem tem fim tá? e vamos nomear essa reta chamamos de P vamos chamar essa aqui de Q e vamos chamar essa daqui de de S não, S de aqui R tá bom? então vocês podem colocar a notação P é perpendicular tá? a reta R e P também é perpendicular a reta é um Tzinho de cabeça pra baixo a reta é S tá? agora professor por que você não escreveu direto? porque o R não é perpendicular a S tá? ela não forma um ângulo de 90 graus R e S elas não formam juntas um ângulo de 90 graus elas são até paralelas né? entendeu gente? elas são paralelas ó fizemos duas duas jogadas numa só construímos duas retas paralelas e perpendiculares ao mesmo tempo mas eu desenhei isso aqui na mão mesmo né? rápido pra mostrar pra vocês o que são retas concorrentes quando só tem um único ponto em comum elas só aqui elas são concorrentes são só tem um único ponto em comum mas elas formam um ângulo de 90 graus ó bom? então é isso então a nossa aula de hoje gente vou te dar um exemplo de um exercício como que eu vou pedir tá? tá bom? vou dar um exemplo aqui pra gente finalizar nossa aula de hoje